Olá bem-vindos eu vou fazer para vocês hoje um pão italiano esse pão aqui foi feito com um fermento natural e essa massa aqui ela descansou por 24 horas antes de eu começar a fazer esses pães e o formato dele é bem simples de fazer é só e é colocando a massa para dentro até formar uma bola lá como é fácil bem fácil de fazer e após é ficar pronto o formato dos pães é deixe descansar duas horas após o descanso de duas horas a gente pode fazer os cortes para levar para o forno aí eu tô cortando para fazer aquele aquele desenho que tem no pão italiano né e após isso já pode levar para o forno tá forno aí 180 graus e vai levar mais ou menos uns 40 minutos para esse pão assar tá bom aí eu já tô tirando o pão do forno após 40 minutos eles assaram né cresceram também olha lá como que eles estão tá e para saber se o pão é ficou legal a gente dá umas batidinhas nele para sentir se ele ele tá oco por dentro quando ele está oco por dentro porque ele assou perfeitamente e lá como ele tá tá oco por dentro e olha na forma como ficou né ficou bem assadinho e o formatinho dele né também tá legal né tá parecendo um pão caseiro mesmo aí um pão rústico né e ficou aí bem legal o formato dele é um pão caseiro né não é um pão profissional aí um pão caseiro que a gente pode fazer para a gente comer junto com a família ou até começar a pensar em fazer para vender também né o valor do que eu gastei para fazer esse pão vou mostrar para eu vou colocar na descrição do vídeo aí eu tô abrindo o pão pão tá isso aí no dia seguinte tá eu fiz o pão aí no dia seguinte eu tô cortando ele olha como ele ainda tá crocante ainda porque o pão italiano ele tem essa característica ele dura mais quando é feito com fermentação com fermento natural então tô abrindo para vocês aí para vocês dar uma olhadinha e vocês podem ver que tem alguns alvéolos neles né olha lá ó isso aí é quer dizer que o pão está macio por dentro quando tem alvéolos ele não pode ficar totalmente fechado senão ele fica duro se gostou do vídeo peça o seu like e sua inscrição e veja também outros vídeos do canal outros vídeos de pães